Fala pessoal, André Misqueiroz. Hoje eu vou falar sobre ser policial a vida toda. Muitas pessoas têm passado por isso, no sentido de que, quando eu fui entrar na polícia, eu trabalhava o gerente e as pessoas orientavam você não ser policial. Primeiro, salário muito baixo, violência, mortes, enfim, o povo vê a carreira policial, principalmente, especificamente a policial militar, como uma carreira negativa. Quando eu entrei na psicologia, era a mesma coisa, o pessoal perguntava a profissão, cada professor perguntava a profissão de cada um, e quando eu falava que era policial militar, o povo afemaria, enfim, já imaginava logo uma coisa ruim, uma hora ruim na cabeça da pessoa, mas você não parece ser policial militar, porque existe um estigma de que o policial militar é grosso, burro, truculento, matador ou corrupto. Tem esse estigma na sociedade e todo mundo dizia, ah, você está estudando, veio para ser psicólogo e deixar de ser policial. Eu digo, não, vou continuar sendo policial militar. E eles ficaram todo mundo assim, nossa. Até mesmo os próprios policiais militares, quando eu entrei, meus colegas diziam, boizinho, é inteligente, está fazendo nível superior, sai dessa, vai fazer outra coisa, não sei o que. Naquela época, quando eu entrei, era muito difícil ser policial, você não tem uma perspectiva, você é policial, não tem uma carreira como hoje, eu já sou cabo, bem novo, já sou cabo da PM. Em alguns estados vale a pena ser ser PM, assim, 7 mil, 8 mil reais o salário. Inicial, inicial, Goiás 5.800, Brasília já está acima de 5 mil, inicial, corrigindo aqui essa informação. Então, hoje eu vou falar sobre isso, quero que você já deixe o like, quero que você inscreva agora no canal, queremos chegar aos 200 mil inscritos, quero que você compartilhe esse vídeo aqui, desse relato. E até mesmo a minha família, algumas pessoas sempre foram, tem uma visão negativa da polícia, como quem morre, morre muito policial, a gente vê muitos policiais morrendo, até 2018 era uma média de 500 policiais por ano, que nessa época de pandemia morre 30 médicos, mas antes morriam 500 policiais por ano, em virtude da profissão de ser policial militar. E a maioria de folga intervina em assalto, para defender outras pessoas. Então, as pessoas têm essa cabeça, assim, e quando eu comecei a fazer o canal, o povo dizia, ah, estude para sair da polícia, estude para sair da polícia. Eu pergunto a você o seguinte, você acha que as pessoas estão na polícia, se elas ganhassem o mesmo salário de uma PRF, você acha que o cara escolheria polícia militar ou PRF? Fica essa dúvida na cabeça de vocês, se ambos tivessem a mesma estrutura, ambas tivessem, porque são missões diferentes, né? A PRF é uma polícia rodoviária federal que patrulha rodovias. A PM, combate ao crime, patrulhamento ostensivo, enfim, são missões diferentes. Mas se ambas ganhassem igual, qual você acha que o policial que trabalha na PM, ele ia para a PRF, ele ia para o DEPEN? Então, isso é um dos estigmas que tem dentro, que a polícia militar é ruim, que a polícia militar não presta, que a polícia militar é um local para você passar e sair. E eu vou desmistificar isso aqui hoje. Eu tenho colegas que moram, que são da mesma graduação que eu, quando eu era soldado, eles eram soldados, moram em bairro nobre. Tem empresas, né? Empresas que eu falo assim, não empresas registradas, mas prestam serviços que ganham mais do que na PM, né? Se eles quisessem ser empreendedor, eles iriam, né? Policiais que têm padaria, vários policiais que têm comércio, loja de roupa, padaria, que ganham muito bem, mas que não conseguem deixar a polícia militar. E policiais ricos, eu conheço pessoas que vêm trabalhar de Mercedes, né? O cara é rico, rico e rico, não é classe média alta não, o cara é rico. Então, ele está na polícia por quê? Porque ele não teve oportunidade na vida? Então, as pessoas tiveram esse estigma de que o cara fez o concurso da polícia porque não teve a oportunidade na vida. Então, no curso de psicologia, passei muito por isso. Quando eu já falei em outros vídeos, o professor perguntava qual é a profissão, o professor perguntava e, pasmem, quando você fala que quer ser policial militar, eles ficam assustados. Então, ser policial militar, realmente, existem pessoas que não gostam e saem da profissão. Existem pessoas que não conseguem sair mais dela. A profissão fica de um jeito que, mesmo você tendo outras fontes de renda, mesmo você tendo outras oportunidades, você continua trabalhando na PM. E a gente tem um estigma de que todo mundo vai ser milionário, de que se você entrar na PF, vai ser milionário, se você for PF, vai ser milionário. E só é bem sucedido na vida quem é milionário. Acho que o termo prosperidade é você usufruir dos seus bens. Porque existem pessoas que são ricas e não são prósperas. Elas não têm o poder de usufruir dos bens delas, não são felizes. Então, existem pessoas que ganham mais do que eu e vivem pior do que eu. Eu conheci pessoas que ganham 10 mil reais e a condição de vida dele é péssima. Péssima. Hoje ele deve estar ganhando já uns 11 mil reais. E estava me pedindo dinheiro emprestado. Então, assim, condição de saúde péssima. Condição de cortar a energia da pessoa. E o cara ganhava mais de 10 mil reais. Aí eu pergunto a você, qual é a diferença dessa pessoa que ganha 10 mil para eu que comecei ganhando 2,900 inicial? É a prosperidade, o estilo de vida. São vários fatores que influenciam nisso. Então, não há nada de errado, gente, do cara ser policial a vida inteira. Do cara entrar nessa profissão aqui e dar sim para você se aposentar na polícia. Principalmente com a carreira. Hoje em dia, um sub, se aposentar quase igual ali a um policial. Lógico que vai ter o aumento lá, mas atualmente um policial classe especial do DF. PCDF. E quase o salário do sub de Brasília. E um sub daqui ganha mais do que um capitão do Ceará. Então, não há nada de errado em você querer ser policial militar a vida inteira. E existem pessoas também que a esposa é concursada no estado onde ele trabalha. Fica difícil dele assumir uma PRF. E a esposa dele que trabalha em outra área vai fazer o quê? Então, quando eu comecei a estudar para a PRF, todo mundo falava sempre, por que você não é PRF? Por que você não é PRF? Por que você não é PRF? Faz outro concurso melhor, faz outro concurso melhor. Até mesmo como se fosse um atestado de QI elevado. Como se fosse um atestado de competência você passar na PF, na PRF ou no DEPEN. Um concurso federal de grande escala. E eu nunca posei aqui no YouTube de super inteligente. Pelo contrário, não sou super inteligente mega power. Sou um cara que tem muitas dificuldades de aprendizagem. Muito mesmo. Aprendi a escrever e ler só depois da quinta série praticamente. Eu ia passando de ano. Porque eu ia passando, não tenho essa inteligência toda, essa habilidade em escrever, em falar o português correto, tudo isso. E nunca posei disso. E que esse vídeo aqui é mais um desabafo para dizer para você que você pode ser feliz. Você pode viver bem ganhando o suficiente para você sobreviver. O suficiente para você ter uma vida confortável, se alimentar, dormir bem, ter o seu carrinho, ter suas coisas. E isso não tem nada demais para você querer ser PM a vida toda. Existem pessoas que têm essa cobrança de que só é vencedor quem ocupa um grande cargo. E essa pessoa é infeliz a vida inteira. Então fica essa reflexão aqui para vocês. Um abraço e fique com Deus.